Quanto mais elevado o estado de descondicionamento, menos sentido qualquer teoria quanto a verdadeira liberdade do estado de ser faz sentido para o indivíduo. Toda teoria ou crença é vista como um investimento na ilusão. O vislumbre do estado incondicionado de ser deixa claro que não estamos condicionados ao corpo, ou à mente, ou ao espaço e tempo, e que a estrutura pessoal que alimenta a dualidade observadora e coisa observada não passa de ilusão. No estado incondicionado de ser, estamos em tudo e tudo está em nós, não há nada separado. A percepção eu e tu faz parte do nosso condicionamento primal, é a nossa primeira ilusão separatista, e com seu implante, o medo se instala. É impressionante o poder que vai se instalando de perceber instantaneamente os requintes dramáticos produzidos pelo imaginal condicionado. Quando observamos de modo passivo e não reativo, tais requintes dramáticos se mostram motivo de riso, se mostram sem sentido real, ainda que os mesmos sejam alimentados pelo coletivo. A identificação com esses requintes dramáticos que não eram percebidos é que nos causava momentos depressivos e toda forma de angústia e inquietude. A depressão, a ansiedade, o medo, nunca foram a exata natureza de nosso compartilhado sofrimento. Na verdade, ambos não passavam de imatura identificação, a qual sempre foi a exata natureza de nossos conflitos. Quando a depressão, a ansiedade e o medo são percebidos como uma inconsciente dramaturgia do imaginal, não ocorre espaço para a imatura identificação, a qual neuroticamente alimenta o sensorial. Essa neurótica alimentação só ocorre quando não há a observação relâmpago do que ocorre na tela do imaginal. Então, o sensorial entra somatizando ansiedade, angústia, pânico, solidão, vazio, compulsão, etc. Antes do amadurecimento da observação, ocorria a identificação total com a dramaturgia do imaginal e a psicossomatização ocorria conjuntamente. Daí a letargia, a total perda de energia. Antes do amadurecimento da observação, não dava para perceber que era o imaginal, só dava apenas para pegar o que já estava instalado no sensorial. Era um constante reclamar do leite derramado pelo imaginal. Hoje, há um acúmulo de energia. Agora, a observação não deixa a totalidade da energia escoar, mas ainda perdemos uma pequena parte dela. Já não há energia desperdiçada em reclamar ou buscar por migalhas psicológicas de mentes igualmente condicionadas. Já não há mais preocupação com a própria observação e a não identificação. É notória a mutação que já ocorreu em nosso estado de consciência. Mutação essa que vem quebrando a preocupação excessiva na qual sempre vivemos. Hoje, tornou-se claro que a preocupação consigo mesmo é resultante da imatura identificação com o fluxo do imaginal condicionado. Pela preocupação excessiva consigo mesmo, camadas e mais camadas de condicionamentos eram acrescidas a cada instante em identificar e nomear o que se passa num determinado momento do processo. Quem não está no processo de descondicionamento é só a identificação com a preocupação excessiva consigo mesmo. Permanece essa energia que não é mais gasta com essas projeções de um futuro imaginado, dando cada vez mais clareza na percepção do aqui e o agora. É impressionante perceber o quanto fomos joguetes do imaginal sensorial condicionado, bem como a percepção de como não somos mais hipnotizados por seu mecanismo. Esse é o ponto central que demonstra todo o processo e que desmonta toda a estrutura em que estava sustentado o que tínhamos por viver. Não estamos afirmando com isso que já saímos totalmente da estrutura. Isso se refere no sentido mais perceptível do que acontece por aí. Trabalho, carreira, finanças, metas, planos, crenças, etc, etc. Não estamos mais grudados nisso. Não temos mais só isso por vida. Ao menos não temos mais nada a ver com isso, a não ser no mínimo que é necessário para a sustentação do corpo. Já foi vista com clareza a ilusão da compartilhada estrutura social condicionada. Hoje, por ação da observação passiva não reativa, temos condições de ver lucro onde todos só enxergam prejuízo. A observação pega até os curtos espaços entre os pensamentos, e mesmo isso não é um fator sine qua non para a ocorrência de algo, pois esses lapsos vêm do nada e de modo misterioso. Tem que ocorrer um libertário derrame de lucidez amorosa integrativa. No mais, só continuaremos a conhecer mais e mais tanto do funcionamento da estrutura quanto da observação, tomando cada vez mais consciência do viver em limitação que a estrutura produz, um viver destituído de real comunhão e propósito. Por mais que você queira, a estrutura impede isso. Você fica cada vez mais consciente da sua impotência em saber o que é liberdade, felicidade e amor impessoal. Sem a ocorrência de tal derrame, permanecemos observando, em meio de um viver em soço, a nossa sede de plenitude. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau. Tchau.